Danieze Santiago Impraixona mesmo, bebê Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce e não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entota as costas, me dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos do espelho E o telefone na mão O tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não tava Eu me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixe o cabelo crescente Dedico uma linda história Confesso Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Minas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras banditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui E eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos do espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos do espelho E o telefone Na minha mão Na minha mão Na minha mão Na minha mão Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão E eu ligo a televisão Obrigado.